Continua o lateral do lado de lá, o Jefferson Caixeta. 35 minutos. Lateral, Mercado Califórnia. Domínio total do jogo, Mercado Califórnia e o alfalto ali. Sérgio, vai tiro, não fica demorando aí não, tá? Longer Distante. Tira de medo, pirapó. Agora o goleirão, pegou. Lateral, Mercado Califórnia. Jogou atrás, esperando terminar o primeiro tempo. 2 a 0, listrados. Mercado Califórnia. Falta em favor Mercado Califórnia, que vence por 2 a 0 ao Pirapó Master. Campeonato, patrocinado pela loja Usini, do Ademir e da Duque. Jandar do Sul, loja de competições. E o chute, e o goleiro ficou rezando para não entrar. E não entrou. Tiro de meta, pirapó. 38, terminou no fim. Tá bom. Obrigado.